oi gente matheus portugal o pico é bem interessante é bem menor sim já desmontei ele aqui a mais ou menos mas o que não está dando certo são as sapatilhas nem tocar agora você pode ver bem agudo bem parecido normalmente quando ele é bom é de madeira mas porque a madeira é bem usinada não que é o melhor material não é só fazer na nossa ela dura muito tempo madeira é um material que dura anos e anos e anos trinca claro mas é bem resistente né e é melhor do que às vezes uma falta pintada né mas é claro de metal vai durar mais tempo em outras questões mais aí por conta das medidas né aí vou deixar um link tem gente que não gosta que eu faço não mas é um papo eu vou lá eu vou mexer nesse negócio já escreve aí no canal já deixa aquele like vai fazer a live agora youtube.com barra portugales corre lá que vocês vão ver como é que eu vou reparar esse instrumento e é isso aí um flautinho é uma flauta pequenininha ou piccolo faz lá o toque aqui e 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